A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um A cada um de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo o que havia recebido dois lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos, a questão outros cinco que eu crei O patrão lhe disse muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais, eu te confiarei muito mais Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse Senhor, tu me entregaste dois talentos, a questão dos mais dois que eu crei O patrão lhe disse muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um só talento e disse Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste E ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu, servo mal e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei E ceifo onde não semeei Então devia ser depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância Mas aquele que não tem, ao que tem será tirado Quanto a esse servo inútil Jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Caríssimo irmão, caríssima irmã Domingo da responsabilidade Um talento Na medida daquela época Já era muita coisa Era uma quantidade imensa de dinheiro O problema é que a gente sempre pensa Com o olho maior do que a nossa capacidade Ao invés de pensar naquilo que eu recebi Que já é muito Eu fico com inveja, com ciúme do outro Que recebeu coisas diferentes Ou segundo a minha cabeça Coisas maiores do que eu recebi Não precisamos ter inveja de ninguém Não precisamos olhar com ciúme Diante de quem quer que seja Os dons são concedidos a cada um de nós Os talentos são dados Segundo a responsabilidade É uma historinha muito conhecida Que muita gente já aplicou Um copo com água pela metade O olhar de uma pessoa diz assim Que pena, só chegou na metade E a outra pessoa diz Que bom que já chegou na metade Porque aquela quantidade Que cabe em uma determinada vasilha Ela serve para você fazer o bem Aquilo que nosso Senhor me concedeu É responsabilidade minha Mas eu não posso julgar as outras pessoas Porque cada uma das pessoas Tem a medida do dom super abundante Que vem de Deus É palavra de vida eterna É uma pessoa que não se julgaram 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 É uma pessoa que não se julgaram